Voltando, Rua das Pedras, é, a União da Vitória não é Rua do MST, Rua dos Zeladores, dos Cozinheiros, Rua das Pedras também, agora que eu sei, agora que eu sei como é que conhece o Caminho das Pedras, é só ir lá no União da Vitória, né? Ah, agora eu aprendi, uma equipe choque canil, foi fazer patrulhamento na Rua das Pedras, no Conjunto União da Vitória, os policiais visualizaram o cara em atitude suspeita, quando eu vi a viatura, foram checar, olha a tantada de droga e o dinheiro que os policiais apreenderam, Jefferson tá na delegacia. Camargo, tá vendo as moedinhas que estão aqui em cima desta mesa? O meu cofrinho fica feliz de tê-las, mas isso tá sendo utilizado pra quê? Pra você pedir no semáforo e as pessoas darem uma moedinha e depois as pessoas comprarem drogas. Um bote feito, né? Pelo choque canil, lá no Jardim União da Vitória, na Rua das Pedras. Olha quantia em dinheiro que foi apreendida e também 950 gramas de cocaína, mais 45 gramas de crack, que daria pra fazer muitas porções, muitas porções de drogas. Além de apetrechos, que seriam aqui pra embalar. Agora, o celular, o celular também aqui, Camargo, quando ele viu que ele ia ser preso, ele já arremessou o celular, quebrou o celular pra tentar despistar o que tinha ali dentro desse celular. Mas vai pra perícia e quem sabe pode encontrar mais pessoas que estariam fazendo ali o tráfico de drogas no Jardim União da Vitória. Um belo trabalho do choque canil aqui no Jardim União da Vitória, na cidade de Londrina, Camargo.